Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês como foi construir o meu muro de escalada. Na verdade, é uma parede bem simplesinha de escalada que eu construí aqui dentro do meu quarto. E olha, teve muito erro, mas também teve muito acerto. Então, vem comigo? Bem, eu uso essa parede aqui preta como cenário pra gravar os meus vídeos sobre dicas de trekking, montanha e escalada. E senti, assim, a necessidade de colocar alguma coisinha colorida aqui. Pensei em colocar uns quadros na parede, pensei em colocar, às vezes, fazer um desenho na parede. Mas depois veio a grande sacada, que era o quê? Eu falei, poxa, eu vou colocar umas agarras. Aproveito pra fazer o cenário colorido aqui atrás e também pra treinar de vez em quando. Pra começar, eu não entendo nada sobre muro de escalada, sobre agarras, sobre parabolt, sobre furadeira, compensado naval, mais o quê? Ah, e treinei, acho que no máximo umas cinco vezes durante toda a minha vida, numa academia de escalada indoor. Por isso, também, eu cometi vários erros de iniciantes, como, por exemplo, colocar algumas agarras invertidas. Mas sobre essas agarras invertidas, eu vou falar mais pra frente, eu vou mostrar pra vocês o que seria correto e o que eu fiz de errado. Fiquei completamente sem moral agora, né? Mas tudo bem. O importante é que no final deu tudo certo e vocês vão ver como ficou o meu incrível muro de escalada. Eu comprei 25 agarras e pedi modelos sortidos, porque eu não tinha ideia do que era bom e o que era ruim. Eu só falei assim, coloca 25 agarras sortidas, um pouquinho de cada. E eu quero bem colorido. Comprei no Mercado Livre 25 agarras sortidas, tamanho P&M, com parabolt pra concreto. Paguei mais ou menos uns R$249. Quando elas chegaram aqui, pensei, é só pegar a furadeira da minha mãe, furar a parede, fixar as agarras na parede e pronto. Vai ficar pronto. E aí, pessoal? Hoje eu vou tentar colocar a garra aqui na parede, olha. A gente já fez umas marcações, aí fizemos aqui uns pontinhos, onde as agarras vão entrar. E vou colocar a garra de meia e cima também, tá vendo? Três agarras, duas. Mas eu vou botar mais uma aqui. Essa furadeira aqui, eu tive que pedir emprestado, porque a que eu tenho aqui é uma furadeira pequena, então tem que ser essa grandona. Tive que comprar essa broca, que foi R$35 a broca, porque ela não tinha broca de 16... Broca de 16 milímetros, só tinha uns 10 milímetros. E é isso. Vamos furar a parede. Óbvio que uma parede de tijolo não segura uma garra com a finalidade que eu queria, que além da decoração, era fazer alguns treinos de vez em quando. Então, a próxima etapa foi... Então, eu peguei a argamassa autocolante, aquelas de piso, misturei com cimento e preenchi os 25 buracos na parede com essa argamassa. Deixei secar por mais dois dias. E agora eu já tô quase finalizando aqui atrás, ó, a minha parede. Tá vendo? Já fiz os buraquinhos, já tapei. E agora eu vou ter que furar de novo. Ela tá chinelando, né? Aí que não, eu tô filmando o short. No teu pé. Não filme o shortinho velho. Como agora? Ó, não vai muito pros lados pra poder no abrinho arrombar o buraco, não. Foi? Tá molhadinho aí, não. Foi. Furei no cassete, né? É. Vamos no outro? Vamos. Mas por garantia de fixação, eu me indicava uma cola. Cicadu, que ela cola ferro, cimento, concreto. Essa cola custou uns 45 reais. Mas pra mim ela saiu por 90 reais, porque eu estraguei uma lata. Acontece que quando você mistura, deixa eu pegar aqui, aqui o nome dela, tá? Ela vem em dois potes. Eu peguei todo o conteúdo desse pote e misturei nessa lata. Mexi e fui colando as 25 agarras aos poucos. Só que, quando o produto ele tá misturado, você tem 45 minutos pra usar todo o produto, senão ele vira pedra. Então, eu acho que faltavam umas 15 agarras, eu perdi a lata inteira de cola. Aí eu tive que esperar pra comprar outra lata, misturar tudo, misturar aos poucos, que é o que eu indico, fazer a misturinha aos poucos, colocar as agarras novamente. Então, cuidado que você não perder se você misturar tudo de uma vez. Então, pessoal, a melhor maneira que eu achei de fixar essas agarras numa parede de tijolo é fazer os furos com uma broca de 14 milímetros, mas você deixa o furo um pouquinho maior. Coloca bastante argamassa, alto colante, com cimento, preenche todos os buracos, deixa secar por dois dias. Depois você pega de novo a furadeira de alto impacto, com uma broca de 14 milímetros, fura de novo, aí sim você vai fixar as agarras com a cola cicatur. Agora eu vou dar uma dica extra, uma dica muito importante. Quando eu fui colocar a cola, algumas agarras, a cola escorreu e sujou a parede, sujou a garra também. Então, o que eu fiz? Eu comprei esmaltes coloridos na cor da parede e na cor das agarras. Acabei de finalizar, agora tá pronta. Tem aqui, tem ali também. E agora vamos aos arremates. Ó, obra de arte, isso. Foi? Fica aí, filha. Aqui, lá. Ó. 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 Então, ficou ótimo, ficou perfeito, super barato, dois reais cada, um real e oitenta, cada esmalte. E se isso acontecer com você, então já tem aí, ó, uma alternativa. A minha parede, ela tem dois metros de largura, tem agarras ali pra trás também, e ela tem dois metros e trinta de altura. Depois eu coloquei as vinte e cinco agarras nessa parede, eu achei que podia ter colocado mais, até porque eu coloquei algumas agarras invertidas. Então, elas meio que ficaram um pouco sem função. Então, eu acabei comprando mais dez agarras extras com o parabolt pra concreto, gastando mais cento e dez reais sem o frete. Esses valores eu vou colocar tudo aqui na descrição desse vídeo, incluindo o frete, incluindo tudo que eu gastei, vou colocar direitinho aqui na descrição, tudo certinho pra vocês. Ah, incluindo também o lugar onde eu comprei as agarras. A parte que eu também me enrolei foi tentar traçar uma via e seguir uma lógica de fixação. Tinha até um projeto no papel, eu dividi a parede com fita crepe. Eu já fiz umas divisões aqui, olha, com uma fita por espaço. Então, tem lugares que eu vou colocar duas, tem lugares que eu vou colocar três, aí eu fui dividindo pra dar certo. Por isso eu chamaria de brinquedo levo, porque eu tive que ficar encaixando as pecinhas e no final eu acabei fazendo tudo diferente que eu tinha planejado, mas ficou legal, ficou bom. Vou mostrar pra vocês com mais detalhes. Como eu mostrei todo o processo, inclusive os meus erros lá no meu Instagram, eu recebi várias dicas de especialista no assunto. Chegando à conclusão de que a melhor opção seria comprar um compensado naval, fixar ele na parede e depois fixar as agarras. O meu problema é que eu não tenho espaço aqui pra isso. A minha parede, ela tem dois metros, mas ela ainda tem a parte ali lateral. Então eu teria que comprar dois compensados. Eu cheguei a fazer um orçamento na internet e pro que eu queria ia sair mais ou menos uns 800 reais um compensado de madeira com 25 agarras sem o frete. Além disso, um dos meus objetivos, como eu disse aqui no início do vídeo, era criar um cenário mais amigável e colorido pra gravação dos meus vídeos. Outro fato importante que deve ser levado em consideração é que ao fixar as agarras numa parede de tijolo você não pode mais tirar. E por isso, com o tempo, os movimentos da escalada vão começar a ficar mais automático. Já em uma placa de madeira, ela permite que você mude as agarras de lugares, simulando movimentos variados da escalada. As agarras estão fixas e aparentemente seguras. Já testei bastante, mas durante esse tempo, caso tenha alguma variação, eu coloco aqui na descrição essa informação. Por isso, não deixa de ler a descrição desse vídeo. Agora eu vou responder algumas perguntas que eu recebi lá no Instagram. Aproveita se você não me segue. Me segue lá no Instagram, que é arroba Vivian Ceteri, se você estiver vendo esse vídeo no YouTube. A Gabriela perguntou, qual o peso e a resistência que a garra suporta? Gabriela, eu entrei em contato com o fabricante e ele me disse que as agarras, elas são produzidas pra suportar peso superior a 200 quilos. O João perguntou, como fazer a furação, tamanho da broca e fixar na parede? O João Vitor perguntou, como fazer a furação, tamanho da broca e fixar na parede? Bem, João, quando você comprar as agarras, você pede as instruções pro vendedor sobre o tamanho da broca. Eu não sei se todos os fabricantes usam a broca no mesmo tamanho. No meu caso, foi uma broca de 14 milímetros. A furadeira é uma furadeira grande, de alto impacto. Já o Showa, ele pediu pra falar... Ele pediu pra falar sobre preços e diferentes modelos. Bem, o Showa, eu paguei R$7 por cada garra, mais R$4 pelo fixador na parede de concreto, que é o Parabolt. Então, eu sugiro você pedir ajuda pro vendedor e explicar o seu objetivo. Por exemplo, tem uma parede de tantos metros, quantas agarras em média eu vou precisar? E quais os modelos que o vendedor indica pra você com a finalidade do treino que você quer fazer? O PC perguntou, e depois, se você quiser trocar as agarras de lugares, como é que você vai fazer? Bem, PC, nesse caso não é possível trocar as agarras porque elas estão coladas na parede. Já no compensado naval, você consegue mudar as agarras de lugares simulando diferentes posições e dificuldades da escalada. Já a Manu, ela tá perguntando quanto que eu gastei pra fazer essa parede. Manu, eu tô colocando todos os valores aqui na descrição desse vídeo, inclusive o lugar aonde eu comprei. Mas, basicamente, foram 35 agarras com Parabolt de concreto. Total de R$359 em agarras. Gastei mais, gastei duas latas, mas você vai gastar uma lata dessa cola aqui que é Cicatur, que ela tá custando mais ou menos R$45,00 e uma broca de 14mm que eu tive que comprar, que foi R$35,00. Total mais ou menos de R$440,00. Eu acho que ficou faltando frete de alguma coisa. Mas eu vou colocar tudo aqui na descrição desse vídeo, então é só você dar uma olhadinha aqui embaixo. Já o Igor, ele perguntou como preservar a parede feita do lado de fora, a parede externa. Bem, Igor, eu entrei em contato com o fabricante, que é o Sapo Agarras, e ele me disse que basicamente se usa um compensado naval e pinta com verniz naval. Esse tipo de verniz tem proteção UV e é mais resistente à umidade e também ao sol. Ele falou também pra proteger e pintar todas as extremidades e a parte de trás do compensado pra evitar a filtração de água. E por fim, sempre se recomenda colocar um telhado sobre a parede. As agarras, elas são bem resistentes ao tempo, porém, o cuidado maior realmente deve ser com o compensado. O João Vitor, ele perguntou se existe algum tipo de parafuso específico pra parede. Eu também fiquei com essa dúvida e fui pedir ajuda pro fornecedor. Ele me disse que a diferença está no fixador. O fixador pra concreto é do tipo CBA e pra madeira é um parafuso porca-agarra. Porca-agarra. Bem, pessoal, chegando ao fim desse vídeo, se você tiver alguma dúvida ou alguma pergunta, faça com o João Vitor, a Ferdi, a Tute, o Manu, o PC, o Uxô, a Gabriela, acho que eu lembrei de todo mundo. Deixe a sua dúvida aqui nos comentários e se você tiver alguma dica extra, pode deixar aqui também nos comentários. Se você gostou desse vídeo, deixe aqui o seu comentário, o seu like, não se esqueça de assinar o canal. E até o próximo vídeo, pessoal. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau!